Começou na terça-feira, dia 22, e vai até sexta-feira, dia 25, as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, do primeiro semestre de 2022. O programa oferece bolsas de estudos integrais ou parciais de até 50% em faculdades particulares e a estudantes de baixa renda. Para ter acesso à bolsa integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. É necessário também que o estudante tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede privada, na condição de bolsista integral. Este ano, a novidade é que um decreto assinado na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro estabelece a pré-seleção dos estudantes inscritos no ProUni. Considere as duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio Enem para ingresso em cursos de graduação ou sequencial de formação específica. No Enem, o candidato deve ter alcançado no mínimo 450 pontos de média das notas e não poder ter tirado zero na redação. Até então, a regra em vigor era de que apenas a nota da última edição do Enem, aquela imediatamente anterior ao processo seletivo do ProUni, poderia ser utilizada pelos candidatos para entrar no programa. Os candidatos já podem consultar as vagas disponíveis. A busca pode ser feita por curso, instituição de ensino ou município no site do programa. Com as imagens de Alex Feliciano e Mário Genzen para o Jornalismo da SIC TV.